Ano Bíblico 11 de Abril 1º Livro de Reis Capítulo 3 Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, Já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a Arca da Aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo, na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, Esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, Não, seu filho está morto, e o meu está vivo. Então o rei ordenou, Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, Cortem a criança viva ao meio, E deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, Movida pela compaixão materna, Clamou, Por favor, meu senhor, Dê a criança viva a ela, Não a mate. A outra, porém, disse, Não será nem minha, nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto, Não matem a criança, Deem-na a primeira mulher, Ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, Passou a respeitá-lo profundamente, Pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Primeiro livro de reis, capítulo 4 E assim, o rei Salomão tornou-se rei sobre todo o Israel. Estes foram os seus principais assessores. Asarias, filho de Zadok, o sacerdote. Eliorefe e Aias, filhos de Sisa, secretários. Josafá, filho de Ailud, arquivista real. Benaia, filho de Joiada, comandante do exército. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Azarias, filho de Natan, responsável pelos governadores distritais. Zabude, filho de Natan, sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar, responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também doze governadores distritais em todo o Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são seus nomes. Em Tanak e em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã. Abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá. Indo além dos limites de Joquimeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade. E nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade. Bem como no distrito de Argob, em Bazã e em suas sessenta grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainadabe, filho de Ido, em Manaim. Aimaaz, em Naftali. Ele se casou com Bazemate, filha de Salomão. Baná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Bejamim. Jeber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seon, rei dos Amorreus. E de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, chamando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras. 20 de gado engordado no pasto e sem ovelhas e bodes. Bem como cervos, gazelas, coças e aves escolhidas. Ele governava todo o Israel, a oeste do Eufrates. Desde Tífisa até Gaza. E tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4 mil cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12 mil cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento. Tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do oriente. E do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Mais do que o ex-raíta, Etã. Mais sábio do que Emã, Calcol e Darda. Filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3 mil provérbios. E os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves e os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia. Compartilhando a Palavra de Deus. Eram enviados por todos os reis que se inscreva no canal O Bom da Bíblia no YouTube,